não acredito de novo cobrança só chega isso na minha casa cobrança 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 a jornal precisa de um freio você precisa trabalhar vamos ver quem é pra mim acho que é legal Deixa eu ver a mão. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Quem sabe? Deixa eu ver se eu vou tentar esse aqui. Alô? Oi. Boa tarde. O que eu falo? Tony? Oi. Mas deixa eu falar. Estou vendo o anúncio de vocês aqui. Vocês estão procurando garotas? Para trabalhar? Ah, então é que eu estava interessada. Tá. Pode passar o endereço para mim? Vou pegar. Eu vou anotar. Tá jóia. Que horas que eu tenho que estar aí mesmo? Três horas? Ah, então tá bom. Pode deixar que eu estarei aí. Tony, falei, né? Isso. Obrigada. Tchau. 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 Tudo bom? Tudo bom? Eu estou procurando por Tony. Sou eu mesmo. Oi, eu sou a Patrícia. Comecei com você no telefone já tarde. Ah, não foi. É sobre anúncios. Você está procurando com garotas? Sim, estamos sim. Você está afim de trabalhar? Já trabalhou nessa área? Não, nunca trabalhei. Estou aqui de dançada. Nunca trabalhou? Não. Mas preciso de alguém que pelo menos saiba dançar, assim. Ah, dançar? Eu já vi que você é, né? Obrigada. Eu dançava um pouco, mas aprendo rápido. É mesmo? Preciso fazer um teste, alguma coisa assim? Precisa, né? Mas assim, primeiro vou pensar no teste. Tem o seguinte. Se você colocar essa roupa aqui, que é das mulheres que está limpinhas. Você coloca ali para mim e volta aqui para ver você dançando um pouquinho. Ou seja, tira. Não, não é? Se você é afim de novo. Tá bom?